Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer a resenha desse produto aqui. É o VIT BUSSO, específico para a área do buço. Bem, quatro pessoas assistiram ao vídeo de acabados, eu acho que foi, eu não sei de quando foi, gente. E essas pessoas, essas quatro pessoas me pediram para falar sobre esse produto aqui, o VIT. Facial, creme, depilatório para o rosto, com agentes hidratantes, aloe vera e vitamina E. Ele é específico para buço, né? Essa área aqui. Bem, esse produto aqui custou, ele estava num preço, o preço dele é R$13,95, mas eu comprei na promoção por R$9,50. Dá pra ver aqui? Vou mostrar aqui. Será que dá pra ver? De R$13,95 por R$9,50. Esse aqui, ele... Eu gostei desse produto, eu tive o primeiro, acabou, durou quase um ano. Um ano, durou um ano. E aí, acabou, e aí eu comprei de novo, é o segundo frasquinho, tá? Segundo potinho que eu tô usando. 40 ml, e ele é ótimo. A única coisa que eu faço, como eu faço, eu vou mostrar, o vídeo vai continuar e vocês vão ver a aplicação, né? E a remoção, tá? Então, o negócio é o seguinte. Não pode estar o rosto, essa área aqui, não pode estar lavada. Antes de você aplicar o que? Eu sugiro aplicar um hidratante antes. Aqui está com hidratante, tá? Então, eu vou passar o creme, vou cobrir todos os pelinhos, né? E aí, vocês vão ver como... Depois, vou esperar cinco minutos, aí eu retiro, tá? Então, vamos lá. Aí, tira tudo. Coloca, por exemplo, uma boa quantidade. Não economize. Não economize, tá? É pra colocar assim mesmo. Uma quantidade muito boa sobre essa área, tá? Tô mostrando pra vocês como é que eu faço. R$25,00 é o preço que a moça me cobra pra fazer o buço ali embaixo. Perto daqui da minha casa, ela cobra R$25,00. E já vai fazer... Já completou, acho que dois anos, que eu não vou mais lá. Então, quase R$600,00 que eu economizei. E tá na minha poupança esse dinheiro, né? Porque tudo que eu começo a economizar, eu começo a fazer contas. E aí, eu guardo. Eu pego esse dinheiro e aí eu guardo. Tá? Por exemplo, já vai fazer... Eu acho que uns quatro anos... Uns quatro anos que eu parei de fazer a unha no salão. E aí, esse dinheiro eu coloquei na poupança também. Pra eu ver quanto é que eu... O que é que eu vou fazer com esse valor. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Toda semana eu pegava, eu colocava na minha carteira todo sábado de manhã. Mas era todo sábado de manhã. Um ano tem 52 semanas. Um ano. Imagina isso multiplicado por quatro. Toda semana era R$20,00. Agora, já aumentou. Só pra fazer a mão, a mão. Tá R$25,00. A moça aqui perto de casa tá cobrando. Antes era R$20,00. Ficou R$20,00 durante muito tempo. R$19,90. Muito tempo. Ficou durante muito tempo. Mas aí, aumentou. Foi pra R$25,00. Agora, imagina isso durante seis anos. E com a crise agora... Toda semana eu colocava na minha carteira. E quando era de uma vez por mês, assim, pra fazer a unha do pé, era de 20 em 20 dias. Aí eu arredondava pra uma vez por mês fazer a unha completa. Porque dá um jeitinho em casa, eu tava. Mas aí, uma vez por mês, eu ia lá na profissional. Pra ela fazer a unha do pé. Mas agora eu faço tudo. E quando era de ir de pé em mão, aí era mais caro. Então, gente, isso tudo é economia. Economia. Tá? Eu vou esperar cinco minutos. Aí eu volto pra vocês verem o resultado. Tá bom? Tchau. Pra poder retirar. Cinco minutos de pausa. Aí ele vai agir. Aí eu venho e vocês vão ver. Tá bom? Tchau. Oi, gente. Voltei. Então, vamos começar. Vou pegar com essa esponja. Uma esponja de banho ou a facial. Ou facial. Eu peguei essa daqui. Tá? E eu vou começar a tirar. Tá? Dá pra vocês verem isso aqui? Isso daqui são os espelhinhos que estão aqui. Tá? Essa parte preta aqui. Vamos continuar. Saiu tudo. Limpinho. Vamos continuar. Agora a outra parte. Vamos tirar aqui a outra parte agora. Eu dobro um pouquinho pra ficar firme. E aí eu continuo. Pronto. Saiu tudo. Aqui. A outra parte. Tá? Então. Pronto. Não saiu mais nada. Não saiu mais nada. Tá limpinho. Tá? Então, gente. É isso. Tá limpinho. Tá? Agora eu vou lavar o rosto. E tá limpinho. Agora tá meio avermelhado. Aí vai ficar assim. Avermelhado mesmo. Mas depois de uma hora, mais ou menos, aí já melhora. Tá bom? Então, é isso. Tchau. Tchau. Tchau.